Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One Estamos aqui com mais uma corridinha, primeiramente corrida fantasma de GTA V Vou mostrar para vocês, essa corrida teve 70% de aprovação dos corredores Cara, 70% é uma boa coisa, já peguei o nitro no começo, estou indo para o lado certo com certeza São 3 voltas, mas é uma corrida bem curtinha Ela tem apenas 1.9 milhas É bem tranquila Parece que tem uma espécie de All Ride, mas é uma All Ride da corrida acrobática Eita, tem um All Ride aqui, maneiro, opa, já mudamos aqui de Voamos ali, voamos ali Estou jogando bem, estou jogando bem E agora, agora que é o problema Voou, voei, voei, voei Caraca, isso daí vai ser um problema 2.000 anos depois Agora vai Vou bater aqui no meio, vou bater no azulzinho Quando você faz a curva aí, você pode jogar para ali Aí cara, pô, passei Nem acredito que eu passei Um segundo, é que são 3 voltas disso aqui Nossa, só são 3 voltas mesmo Caraca É difícil não, tem que pegar a manha Eu estou muito tempo sem jogar É, mas não assim você tem que conhecer a pista Mas 2, 3, 4, você vai morrer Depois não, eu morri um pouco, morri Eu perdi ali um pouco mais Porque Desclinada, galera Estou há muito tempo sem jogar GTA Mas pô Pista sensacional Só botar o nome dela lá na Rockstar A Na social da Rockstar A E adicionar como seus favoritos Cara, vale muito a pena essa corrida Vale muito a pena jogar com os amigos E se você quiser jogar comigo Já sabe, é bem simples Me sigam em redes sociais aqui Vou trocar uma ideia A gente joga junto Seu microfone tem que ser bom E eu estou jogando no PS4 Tem um microfone realmente muito bom É, bom né E tem Discord também Eu não gravo do microfone do PS4 nem Tem Discord, galera Discord e... Vamos brincar não Vamos brincar não Vamos brincar não Flipou Show Agora vamos na segunda parte aqui Sem brincadeira Sem brincadeira Controle Sem brincadeira Uou Flipou like a cat Flip like a cat É, galera Cacida Show Passei de quê? Segunda? De primeira? Caraca Estou como? Estou catiço aqui, mano Eu no GTA Já estou esquentando já Já estou quente já no GTA Já estou muito quente Muito quente Vamos ver se eu passo de prima agora Vamos ver se eu passo de prima Caraca, acho que de prima Acho que eu pedi muito, né? Vamos tentar de prima Tô precisando de gente pra gravar aqui alguns jogos comigo, galera Se você tem um PS4 E você tem um microfone bom E tem Discord PS4, alguns jogos de PC também Se tem Minecraft também Vamos jogar junto aí Só me adiciona E vamos trocar uma ideia Vamos lá Vamos tentar de prima Tentar de prima Tentar de prima aqui Não tem na faixa azul Descer, flipou Faixa azul Ah, só porque eu falei que ia tentar de prima, cara Ah, vamos, de prima Segundo, segundo ano Segundo ano vai Segundo ano vai Segundo ano vai Já passei primeiro Flipou Agora é que tem a sensação aqui Não tem problema Vamos lá Pro lado invertido Aê, fui Vou passar Não cante vitória de da hora Yes Passei Agora a última volta Acabou Vou ganhar a bandeirada A pole A pole Caceta Eu quero ver a bandeirada Eu quero ver a bandeirada A bandeirada, galera Yeah Primeirona Show De bola Tava com uma pipoca aqui no dente Show de bola, galera É isso aí Esse vídeo foi sensacional Gostei muito Se você gostou desse vídeo Deixa esse like Se inscreva aqui no canal E siga a gente Se você acha Tamo junto de novo com o GTA E vai abrir o cassino Eu preciso ganhar dinheiro Pra poder comprar o cassino Não sei como é que vai ser Mas chega aí, galera Tamo de volta com o GTA Tamo de volta toda aqui no canal Tô querendo trazer uma série de Minecraft Mas eu preciso de gente Pra jogar Minecraft Gente Vamos abrir um servidorzinho Que show de bola Pra gente fazer umas construções No Minecraft Agradeço muito Sua audiência Um abraço Até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau 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 Tchau